Então eu tinha que viver dos meus próprios meios Porque quando eu separei do pai Do meu filho Porque era um relacionamento difícil E quando eu conheci esse homem Que eu amei muito Sinceramente foi o meu primeiro amor na minha vida Já era uma mulher madura Porque quando meu filho nasceu já tinha 40 anos E quando eu conheci Eu dizia a ele Eu sou uma pessoa de um caráter assim Tenho um bom coração, porém eu tenho um caráter A moda brasileira, a gente diz lá na Suíça Ele sabia de tudo E ele era suíço mesmo É suíço, alemão Ele também é nascido na Suíça alemã Onde ele nasceu E eu dizia pra ele Eu tenho esse caráter Ele dizia, não, mas por amor você vai mudar Como era o seu caráter passional, latina Pronto latino Tipo assim, não ter Como se diz aqui no Brasil Quando uma pessoa Não controla o emocional Ela se expressa daquela forma Descontrolada Descontrolada Volúvio Emotiva Descontrolada Papas nas linhas Não tem papas nas linhas Mais ou menos isso Dessa forma que eu consigo me expressar Pouco impulsiva Isso Eu diria dessa forma E isso acabou provocando um relacionamento Muito tumultuado Muitas brigas Eu disse pra ele Que eu tinha esse problema Que apenas cheguei Quer dizer Você vai num país Se você nunca conheceu A cultura diferente O país muito frio Que as pessoas Se enquadram exatamente Na cultura E no país No clima Porque é exatamente Que é assim Acho isso, né E pra mim Era tudo uma novidade Aí Quando eu disse pra ele Dizia, não Por amor você muda Eu realmente amei demais Esse homem Foi o primeiro homem Que eu amei Mas ele era um alcoólatra Mas ele não me disse Esse foi o meu Grande desespero Porque se ele havia Dito a mim Que ele tinha esse problema Eu jamais teria voltado Porque como turista Você pode ficar Em qualquer outro país Tipo 3, 4 meses Sim Eu 13 dias antes De voltar pra Suíça Eu conheci ele Voltar pro Brasil Desculpa Eu conheci ele E a gente se relacionou Ficamos juntos Eu amei ele Realmente Eu acho Eu não sei Até hoje eu não sei Se ele me amou Sim Mas ele era desempregado Ele tinha problema de álcool Ele usava droga Isso você só foi Tomar conhecimento E você foi viver com ele Depois de 30 dias Que eu vim pro Brasil Sim Porque como turista Você tem um período Pra estar E depois mais 6 meses Depois você pode Voltar pra lá Exato Aí eu voltei pro Brasil Fiquei na casa da minha mãe E ele dizia Ele me ligava sempre Mas ele ligava Bêbado Mas dizendo pra mim Tipo Se você não voltar Eu me mato Se você não voltar Eu achava que Esse comportamento dele Exato Ele agiu dessa forma Porque realmente Ele estava desesperado Que eu voltasse Eu não tinha entendido Que esse comportamento dele Já era um problema Uma doença antiga Com certeza E aí quando eu voltei Aos poucos Eu fui conhecendo Fiquei decepcionada Mas eu achei também Que por amor a mim Eu achei que poderia Ajudá-la a mudar Cada vez foi pior O relacionamento Você ficou grávida No meio dessa história Aí nesse período Ele tem Ele estava fazendo O segundo divórcio Ele tinha um filho Já na época De 8 anos Do primeiro casamento E eu disse Olha Estefan Eu não quero um filho Porque eu não sou Uma mulher submissa Eu não quis nunca ter família O meu primeiro relacionamento Como mulher Eu tive uma filha Hoje de 26 anos Eu tenho uma filha adulta Você tem uma filha de 26 anos Tenho uma netinha de 6 anos Olha que coisa Então eu falei Eu não quero ter Um outro filho Você tem uma neta de 6 anos E um filho de 8 Exato A diferença é grande Uma filha de 6 anos E um filho de 8 anos E eu falei Eu sempre fui independente Minha mãe me ajudou A criar essa filha Hoje de 26 anos Certo Quando eu fui para a Suíça Minha filha tinha 15 anos E aí eu disse Bom, então O que a gente vai fazer? Aí eu procurei um médico Na Suíça Fiquei estéreo Para 16 meses E aí como explica Eu fiquei grávida Meu filho hoje E água Fiquei grávida E ele dizia para mim Não Faz aborto Certo E aí tipo Como ficar na Suíça Porque ele não podia Ele fez promessa de casamento Para mim Porque na Suíça funciona assim Ah é? Você faz uma promessa de casamento Para dizer Você casa com essa senhora Que é estrangeira Você conhece Doutora Conhece bem Como é que funcionam as leis Sim E depois você casa Você tem um período De seis meses Para você poder casar Certo Até que chega O documento do Brasil Do país onde é a pessoa É traduzido E depois você pode casar Sem problema Certo Quando eu comecei a conhecer o caráter Os problemas dele Emocionalmente Psicologicamente Eu falei Sem chance Não tem Tinha muitas brigas Mas conflito Mas ele já estava grávida E aí o que eu faço Bom Eu falei Eu vou em frente Com essa gravidez Já criei uma filha sozinha Ele não queria Que você fosse em frente Com a gravidez Ele dizia para eu abortar Eu dizia que não Eu já criei um filho sozinha Eu poderia criar um outro filho sozinha Criar um outro filho sozinha Aí eu falei Tudo bem Eu vou em frente Eu volto no Brasil Eu tenho minha mãe Minha família pequena Mas sempre me apoiou Aí eu falei Eu volto no Brasil Aí como eu estava grávida A própria lenda suíça Nesse ponto Ela é coerente Flexível Aí eu poderia ficar lá Até um período Até ter a criança Até ter a criança E nesse período Eles me deram Um visto renovado Foram cuidando de você Foram cuidando de mim Eu fiquei com o pai Meu filho nasceu A gente tentou várias vezes Mas é verdade Que aí a coisa Degringolou a tal ponto Que chegou até Entrar a polícia no meio Entrou a polícia Porque ele bebia E a partir daí Você chegou também A perder a guarda do seu filho Não Mas não exatamente Por esse motivo A guarda foi Foi assim Quando ele perdeu Várias vezes o emprego O problema de álcool Porque ele quando Tinha problema no relacionamento Ele deixava As Como eu diria Envolver Um lado emocional E profissional Então o que acontecia? Perdi o emprego Perdi o emprego Aí foi feito Quando o pai resolveu Reivindicar o seu direito Que dizia que queria O afidamento O afidamento Relacionalmente Acabado mesmo O afidamento Como é que fala em português? A guarda A guarda A guarda A guarda Do meu filho Porque nesse período E na cidade que a gente Porque esse pai Não participa da vida Dessa criança Então pra que Tudo isso É divisão? Exatamente O pai se revoltou E falou Não, eu quero Essa criança pra mim Aí começou a briga Isso foi em 2004 Aí o que aconteceu As autoridades da Suíça Os juridários de menor O que que fez? Vamos levar os dois pais Pro psicólogo Pra ser avaliado Pra saber Qual dos dois Tem mais capacidade Pra cuidar dessa criança Nós fomos por um psicólogo Escolhido por eles Que trabalha pro governo O Dr. Paulo Lavizari Onde foi feito uma avaliação Eu fui somente Três vezes De uma hora Onde foi Feito vários perguntos Sobre a minha vida Do passado Minha infância Pra avaliar um pouco Meu caráter Como era Deixava de ser Meu filho esteve presente Comigo uma vez Primeiro foi o pai Do meu filho Com duas Um casal de testemunhas falsas Vestido elegantemente Falando oito idiomas Sendo suíço A impressão que causava Você imagina Quer dizer Nós fomos reconhecidos Lá fora No país Principalmente na Suíça Como País do carnaval País do carnaval De ladrão De pessoas negras Certo E pais de terceiro mundo Então quer dizer Já vem a gente Com uma visão diferente Daquilo que é realmente Já estarem olhando Pra você Exato Quer dizer Já foi vista assim Essa é problema Aí tem coisa Então O psicólogo Não conhecendo a nossa cultura E o problema real Da situação Porque você só conhece Um problema Quando você está por perto Ou você está dentro De fora você tem Uma visão diferente Então quer dizer De uma certa forma O pai já preparou O terreno Pra quando eu chegasse Entendi E nesse período Essa procuradora Que ainda é dentro Da situação Hoje Ela de uma certa forma Ela se iludiu Com a aparência Com aquilo que o pai Falava contra mim Entendi Porque até hoje Eles não tem Um pelo de prova Pra dizer contra mim Como mãe Em relação ao meu filho Tem provas Comprovado Com a procuradora Que acompanha o caso Até hoje Que eu sempre fui Uma boa mãe Entendi Então eles não podiam Nunca dizer Bom, tiramos o filho Dessa mãe Porque essa mãe Não é uma boa mãe Porque essa mãe Agrediu Deixou o filho Sem comer E etc E por que eles tiraram Bom, aí o que aconteceu Aí foi feita Essa perícia Com esse psicólogo Saiu a avaliação Dessa perícia Onde dizia Que eu não tinha Capacidade pra cuidar Do meu filho E que eu Sofro de borderline A advogada pode Dizer um pouco A advogada sobre borderline Porque a advogada Também se informou A respeito do borderline Claro, e a gente Tem um psicólogo O psicólogo Desculpa O psicólogo muito mais Exatamente O que é o borderline Que eles alegaram Que ela não pôde Ficar com o filho O borderline É aquela pessoa Que ela está Digamos assim Margeando A loucura Saindo da realidade Aquela pessoa Que está perdendo Contato Com as emoções Com o dia a dia E que E que passa A comprometer Principalmente As suas atitudes E o seu raciocínio Quer dizer Um borderline Jamais teria condições Mesmo de cuidar De um filho Se ela fosse isso Não Até mesmo sendo borderline Porque borderline Porque borderline Volto a repetir É aquela pessoa Que de vez em quando É como se ela Abraçasse Se aproximasse De uma psicose O que é uma psicose? É sair da realidade Eu por exemplo Achar que estou Que sou um enviado De Deus Então estou tendo um delírio Escutar vozes internas É uma alucinação Então quando você Passa por esses episódios Você tem uma psicose Agora o borderline É aquela pessoa Que passa por perto Mas não assumiu A psicose Entendeu? Então Primeiro Que é um diagnóstico Muito difícil De se fazer Não estou fazendo Não seria feito Em três sessões De uma hora Cada uma Exatamente E mesmo que fosse Pelo contrário Sabe-se que até mesmo Indo para o extremo Os psicóticos Você deve mantê-los Em contato com pessoas Saudáveis Para que ele cada vez mais Volte para a realidade Entendeu? Então A família ancora Nossa Até mesmo O esquizofrênico Que não vai ter mais Esse nome Porque já é discriminado Como parece Dá a impressão Que é o caso dela Que também foi discriminada O borderline É um nome que assusta Esquizofrênico Ficou como o rótulo De louco E hoje nós sabemos Que até mesmo Os esquizofrênicos Não mais serão chamados De esquizofrênicos Mas sim pessoas Que tem alguma alteração De neurotransmissores Substâncias químicas Cerebrais E que a medicação De hoje em dia Mundial Muitas vezes Deixa a pessoa Estabilizada Mesmo com a esquizofrênica Esquizofrenia Ou seja Por isso que não vai mais Se chamar esquizofrenia Quer dizer Esses argumentos Na Suíça Eles não seriam Assim O suficiente Para tirar um filho De uma mãe E colocá-la Num instituto Olha Eu acho Me parece até um pouco cruel Isso Pelo contrário Se a pessoa tem Uma instabilidade emocional Coloque essa pessoa Em contato Com Que ela possa Ter contato Com amor Com afeto Com reciprocidade Entendeu Contato físico Sentir A criança Entendeu E nunca Afastar Nunca Só Quando a pessoa Oferece Risco De morte Para a segurança Para o parente Ou para ela Entendeu Entendi Agora Para você Fazer um atestado Desse Devia ter No mínimo Também Então Boletins de ocorrência Alguma coisa De que Ela Ou o marido Ou qualquer outra pessoa São pessoas perigosas Para elas mesmas Ou para os seus Ou para os seus filhos Não Estou aqui Diagnosticando Não E o que eles fizeram Quer dizer Também no meu entender É uma coisa cruel Com a criança Não tem pai Não pode ficar com a mãe E vão para o instituto Quer dizer Ele foi arrancado Da família dele Dos braços da mãe dele É uma coisa cruel Quanto é que você Não fez seu filho Bom É assim A gente já passa Para essa parte Ou eu continuo Não pode continuar Você está Bom Pois é Respondendo a sua pergunta Quando foi feita Essa avaliação Quando foi feita Essa avaliação Que saiu a decisão Que eu era bordelária Como explicou O psicólogo Que é a bordelária Que eu também Não sou Uma psicóloga Mas eu li muito A respeito Para ver se eu tinha Sou mim que achava Dentro Até você Para se perguntar Será que eu sou o mesmo De psiquiatria Que coisa Eu falei Gente Mas como é que é isso Porque ter um caráter Não é uma doença Eu provei isso O que eu fiz Em seguida O que eu fiz Eu peguei E procurei um psiquiatra Psicoterapeuta E para poder me defender Para fazer um recurso Entendi Você fez um novo laudo Eu fiz Fiz Por minha conta Eu procurei um especialista Porque até então Um psicólogo Um psiquiatra É uma outra coisa Aqui ou lá Na Suíça Quando saiu o resultado Dessa perícia Desse psicólogo Do governo Eu por minha conta Resolvi procurar Um psiquiatra Eu falei Não Eu vou procurar Um psiquiatra Porque se eles dizem Que eu Já comecei Eu já comecei sozinha Eu vou resolver Procurar um psiquiatra Na rua onde eu morava Eu conheci Por indicação Um bom psiquiatra deles Fui até ele Perguntei Olha doutora A minha situação é essa Eu tenho essa perícia E eu preciso que o senhor me avalie Para saber se eu sou o borderline Se eu não tenho capacidade Você queria saber isso Sinceramente Você é um produto Para você me avalie Eu estou aqui Você e eu 100% O senhor disse Se eu sou Se eu não sou Eu aceito o senhor falar que eu sou Porém eu sei o que eu sou Eu me conheço Aí ele disse Tudo bem Então faz o seguinte Toda semana Um determinado dia e horário Eu tinha que ir lá E precisei de seis meses Para ele poder dizer Exatamente Se eu sou o borderline Se eu não sou De uma semana Ela passou seis meses Seis meses Para dizer uma É uma história Você veja a prudência A prudência desse profissional A responsabilidade E a responsabilidade Exatamente Ele falou Antes de seis meses Eu não posso dizer nada sobre você Eu falei ok Então Se você é a pessoa Foi religiosamente Foi religiosamente Na rua da minha casa Eu só devia atravessar a rua Aí tudo bem Aí ele avaliou Escreveu Fez uma avaliação Uma perícia Dizendo Eliane E tal Tal Aí o que eu fiz Fui no Juizado de Menor E disse Olha Tenho aqui uma contraperícia De um psiquiatra Suíço Que diz exatamente o contrário Do que foi dito Do psicólogo de vocês Eles me disseram Simplesmente Não tem valor Eu falei Por quê? Mas como? Porque você escolheu Não fomos nós Escolher Aí eu falei Bom, então tá O que eu tenho que fazer? Não Somos nós Temos que escolher Aí eu fui procurar As leis da Suíça Para saber como é que funciona Pela lei tem que ser Uma pessoa pode ser avaliada Por três psicólogos Diferentes Falei Bom, então tá Eu já fui por um Já fui por um segundo Vocês tem que me escolher mais dois Eu estou disposta a ir Quantos vocês quiserem E eles? Aí eles disseram Tá Depois de dois anos Porque isso foi feito em 2004 Depois de dois anos O Juizado de Menor Com minha insistência Dois anos? Dois anos De me esperar E ele lá no Instituto? Meu filho tinha ido Quando o Iago saiu da minha vida Quando foi feita a primeira avaliação Desse psicólogo Eles tiraram da minha Eles me esconderam Meu filho Assim Tipo assim Meu filho saiu da minha vida Num sábado Que foi pra casa do pai No direito de visita Eles combinaram entre eles Meu filho ficou escondido de mim Treze dias Nossa Eu não sabia Meu filho tinha apenas Três anos de idade Meu filho foi O pai sabia de tudo Que eles iam fazer Que o Juizado de Menor Ia fazer Que a Procuradoria ia fazer Eu e meu filho Não sabíamos nada Uma amiga pagou Um detetive Porque diziam Que meu filho Ia estar num determinado Instituto perto da minha casa Aí o que eu fiz? Não Foi o investigador O detetive Pra ir lá procurar Meu filho não estava Quer dizer Treze dias Um dia Um belo dia O pai me coloca Meu filho no telefone E eu desesperada Chorando Meu filho chorando Tantinho Você não Começa a se emocionar Você fica na tua Porque senão Desliga o telefone Na sua cara Eu falei Cadê o Iago? Por que eu não posso Falar com ele? Depois disso Meu filho ficou Cinco meses Nesse instituto Aí o pai Teve direito De pegar a guarda Do filho Meu filho morou Com o pai Três anos e meio De sofrimento Eu tenho Oitocentas Gravações De telefone Onde o pai Estava bêbado Que dava álcool Para o meu filho Bebê Que não cuidava Do meu filho Que ficava bêbado Meu filho tinha que pedir Comida para o vizinho Tudo provado O pessoal de lá Não via Ele é suíço Suíço pode tudo Mas você seria eu Olha Sonia Eu vou dizer Bem rapidinho aqui Olha Eu acho que A atitude Tomada Internacionalmente É que é louca Entendeu? Porque essa moça Você pode ser Até mais um processo Não tem problema Se quiser Pode pôr mais um Mas essa moça Tem uma condução De raciocínio Coerente Gente Pelo amor de Deus O que é isso? Antes de sair da Suíça Eu fiz uma outra perícia Certo Através da procuradora Do meu filho Que eles não levaram em consideração E ficou por isso E por que você teve que deixar a Suíça E o seu filho ficar lá? Ele continua lá no instituto? Bom, eles não me deixam trazer Porque dizem que meu filho é suíço Com documento suíço E simplesmente é como se meu filho Fosse propriedade do país Do país Que não é propriedade do país Porque foi gerado dentro do meu ventre E por isso tanto que eu represento Me caracterisco de prisioneira Porque é a prisão que meu filho vive na Suíça Não tem dupla cidadania? Ele tem Tem um documento Tem duas cidadania Sim, ele tem Ele é reconhecido Registrado no cartório Desculpa, no cartório No consular de Zurigo Sim Ele tem Esse documento aqui É suíço Mas ele tem Sobrenome Somente meu Como está escrito aqui Porque eu não fui casado com o pai Porém As leis da Suíça É burocrática É preconceituosa Aquilo que eu insisto Se ele é Suíça Você não pode tirar ele de novo Não, eles não me deixam tirar Meu filho tem que esperar ele crescer Ser de maior Com 17 anos e 10 meses Que é a lei deles De ser de maior Para ele decidir Você quer vir para o Brasil Continuar na Suíça E por que você não pôde Continuar morando lá? Eu não pude Porque eu vivia de assistência E o governo me ajudou Porque eu não encontrei Um trabalho a 100% Então eu trabalhei 50% E 100% 50% eles não me ajudaram Quando eu ultrapassei Essa ajuda do governo Em parênteses Eles disseram Senhora, não podemos mais Ajudar a senhora A senhora tem que ir embora Mas eu tenho Eu tive um contrato de trabalho Porém o ju... Como é que se diz? Jurista? Juiz? Jurista Advogado Que não é advogado É bacharel Bacharel Aqui no Brasil se diz bacharel Amigo do advogado De jurididade menor Que em vez de fazer o recurso Em 5 dias Ele fez depois Depois não teve validado Perdeu o prazo Exato, perdeu o prazo E por isso que eu estou aqui E aí não teve jeito Não teve jeito Ele deu um prazo E teve que sair do país Exatamente E se o filho sabe que você não mora mais lá Ele sabe Aquela uma das fotos que você vê Que eu estou... Porque eu raspei minha cabeça Em forma de protesto Você raspei a cabeça Raspei a cabeça Em forma de protesto Olha, essa foto Ela está careca Em forma de protesto Foi domingo Porque eu saí no dia 16 da chuva Isso foi no domingo Quando eu falei para o meu filho Que eu estava vindo embora Ele não sabia Isso foi no instituto Que você fez essa foto Não, isso foi na minha casa Você podia levar ele De vez em quando Na sua casa ou não? A cada 15 dias A cada 15 dias Você podia ficar em casa com ele Certo? E qual foi a reação dele? Como é que foi a sua? Desespero total É mesmo Não, foi uma dor assim Calma, eu imagino Um momento como esse Quer dizer, uma crueldade com a criança também Sabe? A mãe ser obrigada a ir embora Não dá para ficar quieto Não dá para acreditar Não dá Como é que se sente essa criança? Sabe, Sônia Quero fazer um apelo aqui no seu programa Se você me permite Claro Eu só posso voltar para a Suíça Se eu pago esse débito Tá Esse dinheiro que o governo Exato Porque eu tenho duas lutas para fazer A primeira é pagar esse débito Para eu voltar para o país E a segunda é lutar para o meu filho Em franco suíço Seria 130 Não, desculpa 125 150 mil franco Que nosso dinheiro seria mais ou menos 300 mil reais 300 mil reais, exato Eu não quero fazer uma campanha no seu programa Porque eu sei que o brasileiro Luta para sobreviver É assalariado É difícil E eu estou inventando um rap Que se chama Rap da Mami Para mim Vou tentar fazer uma música Que é um protesto Uma denúncia Diz que eu estou vivendo a minha história Com o meu filho Para arrecadar dinheiro Verba Para eu pagar essa dívida Para poder voltar e lutar pelo meu filho Aí você pagando essa dívida Você pode voltar para lá Mas como Eu tenho um contrato De trabalho Não só como turista Você poderia voltar Morar lá Trabalhar lá Sem problema E ficar com o seu filho Sim Alguma chance de ficar com a guarda dele também Sim Porque aí eu já fiz o recurso Só que eles não avaliaram Porque desculpa Que tem outros casos Que tem outros casos Que foi feito três meses antes Certo De eu partir da Suíça Então é tudo muito burocrático Como todo país Nesse sentido As leis E essa dívida nem é facilitada Para você pagar Você teria que pagar tudo de uma vez Não Tem que pagar tudo de uma vez Mas tem tantos casos De refugiados Que vão para lá Que fazem tráfico de drogas Que vivem clandestinamente Que fazem trabalho Eles dizem no Nero Porque quer dizer Não tem registro em carteira Porque o governo não quer Que as pessoas ficam lá Estrangeiras ilegalmente Porque não pagam imposto Para o governo Entendi Então tipo assim As pessoas ganham da assistência Eu entendi Ou ela tem que dar 150 mil euros Para poder ver o filho Euros não Francos Para poder ver o filho Para poder voltar A morar na Suíça E cuidar do filho Aí está resolvido Rasga o laudo Rasga-se o laudo De borderline Porque ela já tinha Um outro pedido De ser reexaminada A questão da guarda Não é? Com outro laudo Sim, eu deixei isso Ela deixou tudo encaminhado Só que eles não levam Em consideração Com a desculpa Que tem outros casos Sabendo que eu estava Partindo dia 16 Da Suíça Que foi Duas semanas faz Que eu saí da Suíça Então é São Eles fazem tudo De caso pensado Mas para não deixar As impressões digitais Tipo a gente fez tudo Não deu certo Porque você não tem forte Agora me desculpa Bateu com a data Eu volto a repetir Dê no que der Quem está falando É o Haroldo Lopes A atitude em si Me parece borderline É, muito louca A atitude de separar A mãe de um filho E aos 17 Só que esse filho Pode ter O direito De reconhecer 17, 10 meses Depois que ele tiver Todo um rombo afetivo De distância Da mãe De contato com a mãe No momento que ele mais precisa Puxa O que você falou para ele Para tirar ele Daquele desespero Que ele ficou Quando soube Que você ia voltar para o Brasil Porque sabe Sônia Não tem muito Eu sempre fui muito sincera E honesta com o meu filho Ele sabe do problema Tanto é que ele diz para mim Mãe Eu Eu finjo Que eu amo meu pai Mas quando eu crescer Eu vou matá-lo Porque eu sei que foi ele Que fez a gente sofrer tudo isso Tá vendo, tadinha Olha o nível da revolta E essa criança Está precisando de ajuda Já está precisando de ajuda Porque por mais que o pai Seja doente O alcoolismo é uma doença Mas veja o grau de revolta Da criança Claro Essa criança está precisando Da mãe E também de auxílio psicológico E talvez médico É certo E tudo isso Se Deus quiser Vai dar para ser providenciado O instituto É bom Ou é como aqui As coisas que a gente confia Mais ou menos É diferente É um país de primeiro mundo Tem umas outras estruturas Porém nunca será A casa dele A família dele Ele dorme no quarto sozinho Ele vai para a escola Ele volta Ele come Dorme E vai para a escola Essa é a rotina No final de semana Ele vai para o pai Que já arrumou Não sei quantos casamentos Para tentar provar Que tem uma família Ele só procura Mulheres estrangeiras Porque a Suíça Não suporta Não precisa dele Porque está no seu país E tem documento E ele faz de propósito Encontrar Procurar mulheres estrangeiras Até porque parênteses Precisa de documento Ficar no Suíça E aí me atura Esse é o jogo psicológico Do pai e do meu filho Entendi É assim que ele faz Bom Você tem um pouquinho Da letra Para falar para a gente Não é que eu não prefiro Na realidade Eu estava conversando Nos bastidores Com a advogada E conversamos a respeito De se ela me indicou Uma pessoa profissional Que vai me ajudar A desenvolver Essa letra melhor Doutora Regina Esbriga E dá para ter esperança mesmo De que ela consiga voltar Conseguir esse dinheiro Depois além do dinheiro Da dívida Tem passagem Tem despesa de viagem A senhora vê Essa situação com a esperança Vejo Eu vejo uma luz No fim do túnel Que bom Por quê? O que eu entendi É que a tramitação No consulado É vagorosa Demora Eu conversei com eles Demora de dois a quatro Cinco meses O processo Para ela ir morar Certo Ela pode ir como turista Fica 90 dias e volta E se ela indo como turista Ela pode ver o filho? Pode Tá Pode inclusive Conversar com ele Pelo Skype Entendi Sim, sim O instituto está se organizando Para eu falar Que ótimo Agora a trabalho Eles colocam Certas limitações Mas ele falou Que tem o contrato Sim, eu tenho o contrato Que apenas eu volto O saldo Essa dívida Você tem um trabalho Lá garantido Se você pagar a dívida E conseguir voltar Exato Pois é, Sônia O que eu preciso Fui informada Através da Suíça Advogados da Suíça Que eu preciso De um advogado internacional Que conheça Principalmente as leis Da Suíça Para poder representar O meu filho Do Brasil Suíça E infelizmente Eu cheguei Depois de dez anos Sem condições financeiras Para poder Ter um advogado E eu deixo aqui O meu apelo Para Se tem um advogado Não só de coração Mas de alma também Que possa Se interessar Pelo meu caso E poder lutar Por esse direito Do meu filho E eu estou aqui Disponível Vou fechar meu telefone Pode, é claro 019-3282-4172 019-3282-4172 019-3282-4172 Então, tá aí Na casa da minha mãe Em Campinas Ah, o diretor Está pedindo Para você repetir Que aí a gente Coloca na telinha Ah, ok 019-3282-4172 Então, aí Para a ajuda De advogada internacional A doutora Regina Esbriga Diz que também Vai ver Se consegue um Através da Acrimestre Do escritório Do doutor Adhemar Gomes O Haroldo Lopes Também está aqui Porque se você precisar De dar um apoio emocional De orientar também Em relação a como lidar Com o seu filho Agora que você vai conseguir Ter esse contato Mais com ele Através de Skype Como você falou Não é beijo Abraço Mas pelo menos Você está vendo O seu filho Por enquanto E você queria deixar Um recado para ele Olha Calma Eu sei que meu filho Nesse momento Não está me vendo Mas ele sente A minha emoção O meu amor Por ele que é infinito E eu te digo uma coisa Iago Filho Enquanto eu viver Filho Enquanto eu viver É uma minuta Para você Porque você é a pessoa Mais importante Da minha vida Escuta bem O que eu estou te falando Eu sempre te prometi Mas eu estava Em terras De selva De pedra Agora estou No meu território Com a minha gente Que tem coração E eu sei Que o povo brasileiro Vai me ajudar Que não seja Em condições financeiras Porque eu sei Que o povo luta Muito para sobreviver Aqui no Brasil Mas assim Com muita fé em Deus Com muita oração E eu vou conseguir Iago Acredita no que a mama Está falando Iago Tu Gros Mai Líben Eu te amo Amor E meu Ai gente Você vai levar Você vai ter um dia Essa cópia Dessa entrevista Para mostrar para ele A sua luta Para ficar Ao lado do filho Obrigada 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 Obrigada